Olha gente, são vários fatores que podem impulsionar várias doenças, inclusive a cardiomiopatia do estresse, que é conhecida popularmente como a síndrome do coração partido, considerado um problema raro, que provoca sintomas semelhantes aos de um infarto, como dor no peito, falta de ar ou cansaço, e que surge em períodos de grande estresse emocional. Para nos explicar sobre causas, sintomas e tratamentos, nós vamos conversar com o cardiologista Márcio Barbosa, que está na nossa casa. Iago, vou convidar você para levantar e a gente conversar com o Dr. Márcio. Bem-vindo pela disponibilidade. Imagina, eu já nasci em casa. Ah, você já é de casa, né? E a gente separou um assunto que é bem legal para a gente falar, que é a síndrome do coração partido. O Iago, no início do programa, chegou a comentar que não tem nada a ver com término de relacionamento, né? Aquela coisa assim, né, de relações amorosas. Mas o que seria então? Ela é um fator psicológico, é emocional ou não? Ela está ligada mesmo ao nosso organismo? Então, a síndrome do coração partido, ou miocardiopatia do estresse, ou cardiopatia de Takotsubo, que é um nome japonês para essa síndrome, ela é uma doença que está diretamente relacionada aos fatores de estresse mesmo, né? Então, assim, pode ser um pé na bunda? Pode. Sim. Às vezes a pessoa separou da esposa ou do marido e isso causou uma comoção muito grande. Às vezes, assim, a perda de um ente querido, perdeu dinheiro, problemas nos negócios. A gente já teve um caso que foi aquele sequestro relâmpago, que ligava para a pessoa e disse Ah, sequensei com a pele e tal. Que era um golpe, né? Já aconteceu aqui em São Luís, que era um golpe. Já aconteceu aqui com a gente um caso desse, que a pessoa acabou tendo um infarto. É a neta dela, que ela soube que teve esse problema com a neta, nem aconteceu de fato, mas aquilo foi um motivo para ter essa síndrome. E a síndrome, ela mimetiza o infarto. Mimetiza o infarto. A pessoa tem os sintomas iguais ao de infarto. Sim. Dor no peito, suor frio, às vezes tem até complicações maiores, choque cardiogênico. E para piorar, tem alterações de eletrocardiograma, que são similares às alterações de infarto e também alterações nas enzimas cardíacas, que são similares ao infarto. Antes da gente aprofundar ainda mais sobre os sintomas, eu percebi que está muito ligado a fatores emocionais do dia a dia. A gente acompanha, principalmente nas novelas, nos filmes, já que hoje estamos falando muito sobre filme, algumas cenas onde a pessoa tem ali um ataque, de repente no coração, porque aconteceu alguma situação inesperada, porque ficou muito emotivo. É isso? É. Vale ressaltar também um outro detalhe. O infarto clássico, que é aquele que é ocasionado por uma obstrução de uma artéria coronária, ele também pode ser desencadeado por um estresse emocional. Só que a diferença básica é que na síndrome do coração partido não existe doença nas artérias coronárias. Não tem artéria obstruída. Entendi. Então, tem alteração, inclusive na contração do coração, podendo levar até a morte, mas sem obstrução da artéria no coração. Muito bem. Isso acontece porque na forte emoção existe uma liberação de catecolaminas, são aminas que levam a uma vasoconstricção muito importante das artérias e aquilo diminui o fluxo sanguíneo para uma determinada área do coração e aquela área fica morta, entre aspas. Ela pode recuperar depois, mas naquele momento ela fica morta, o coração não consegue contrair direito e daí o paciente pode, inclusive, morrer por conta disso. Doutor, houve em algum momento, quando começaram a ter o diagnóstico dessa síndrome, houve em algum momento que ela era considerada só psicológica e depois que ela foi considerada uma síndrome para ser tratada com medicação e ao cardiologista ou não? Ela sempre teve que ir direto para o cardiologista. Porque assim, como é emocional, né? Às vezes a gente pensa, não, um psicólogo a gente trata, né? Isso, o médico do pronto-socorro tem que ter um pouco de feeling, digamos assim, porque às vezes chega uma jovem, uma mulher jovem, ah, porque eu estou com dor no pé, estou com falta de ar e tudo. Às vezes já é taxada de piti, de frescura e tal. Porque assim, ah, isso é uma pessoa jovem. Exatamente. Mas aí você tem que primeiro descartar a doença de fato, para depois você partir para o lado emocional, só o lado emocional. Ah, daí, só um ataque de nervosismo, ansiedade, dá um calmante, a pessoa melhor. Mas você tem que primeiro descartar a causa que pode ter. Está causando uma situação muito mais complicada. Perfeito. Ó, agora eu queria que você e o pessoal que está em casa acompanhasse, a gente vai agora sim detalhar os principais sintomas dessa síndrome do coração partido. Pode colocar todos aí para a gente, de uma vez só. O pessoal de casa também conseguir acompanhar melhor. É um assunto que a gente ainda não tinha falado aqui na nossa casa, né? Geralmente dia de segunda e dia de quinta a gente fala sobre saúde e a gente convidou hoje o Márcio, o Dr. Márcio Barbosa para falar sobre o assunto. Então a gente tem aperto no peito, dificuldade para respirar, tonturas e vômitos, perda de apetite ou dor no estômago, raiva e tristeza profunda ou depressão, dificuldade para dormir, cansaço excessivo, perda de autoestima, sentimentos negativos ou pensamento suicídico. É muita coisa. É muita coisa, né, doutor? Para a gente ter esse alerta, principalmente para quem está próximo, né, que está sofrendo dessa síndrome, para a gente ter atenção a essa pessoa. Sim, exatamente. Claro que nem todas as vezes vão ter todos esses... Todos sintomas. Eles têm aspectos juntos. Mas no mínimo são de dois a três sintomas juntos, doutor. É, na verdade você tem que estar muito atento no aperto no peito, que é a dor no peito e a falta de ar, né? Outros são meio que... eles são inespecíficos. Sim. Assim, tontura, fômitos, só tontura, só vômitos. Não vai pensar nisso primeiro. É. Não, você pode pensar que é uma virose, né? Uma virose, está com labirintite, alguma outra coisa. Ah, está só com raiva. Ah, eu já estou com raiva, então eu estou meio deprimido. Eu não vou pensar na síndrome, né? Tem algumas coisas que têm que acontecer. Tem que ter dor, tem que ter a falta de ar, né? Algumas vezes tem que ter alteração no eletrocardiograma. Aham. E esses sintomas, eles são apresentados em quanto tempo, quando se tem essa grande experiência de estresse? É na mesma hora? Pode demorar uma semana, duas semanas? O caso aqui em São Luís que você falou, é da senhora que aconteceu, né? Com a senhora que ela teve um infarto, foi imediato. Foi imediato. Na maioria das vezes é imediato. É, na maioria das vezes é imediato. É assim, está diretamente relacionado. Não por coincidência, há uns 15 dias atrás a gente teve uma senhorinha lá no hospital que foi mais ou menos assim. Mas assim, ela não teve um fator desencadeante clássico. Sim. Mas lá na noite ela sentiu mal, ficou meio todo, ficou enjoada, daí foi para o hospital. Sim. E lá conseguiram identificar. E dose, tudo. Aí quando fez o eletrocardiograma, as alterações do eletrocardiograma, elas infartam o clássico. Entendi. Aí vai fazer. O capiterismo não tinha nenhuma obstrução nas artérias do coração, fica como diagnóstico de... Síndrome do coração. Coração partida, ou broken heart, ou tacote sub, ou... As pessoas acabam que, talvez, não sei, acham que procuram um cardiologista quando já, né, já sente ali algo que... Já está nas últimas, né? Que a gente se sente amedrontado mesmo. Mas dentre esses sintomas aí que a gente teve, qual desses principais que o pessoal, o indivíduo ali, sentiu, ele já pode acionar ali o especialista? É, então, você teve uma forte emoção. Sim. Uma forte emoção, geralmente uma forte emoção de tristeza. Porque às vezes, sei lá, a pessoa ganha um carro, teve um ataque ali. Exatamente. Imagina só você ganhar um prêmio na loteria. Pode ser um fator desencadeante, né? Pode ser um fator... Ganhou na loteria. Feliz, né? É, para trazer felicidade. Mas aí você teve uma forte emoção, perdeu um ente querido e tal. Aí começa a ter dor no peito, falta de ar, suor frio, que não melhora e tudo. Deu aí 5, 10 minutos, pô, vai no pronto-socorro, vai lá, faz o eletro, vamos ver direitinho, pede para o cardiologista te atender, porque de repente você pode flagrar e abortar uma coisa mais séria. E no caso, o tratamento? Eu identifiquei, né? Fui ao cardiologista, a gente identificou que eu estou com essa síndrome. Qual é o tratamento? É medicação? É repouso? É, o tratamento é um tratamento de suporte. Sim. O paciente chegou, está ansioso, o eletro deu alterado, fez ali, definiu o que é um broken heart, está com sinais de insuficiência cardíaca. Sim. Trata insuficiência cardíaca. O coração está funcionando bem e tudo, os pulmões estão limpos, vamos internar, dar um calmante para tentar só tranquilizar aquilo ali. Ah, o coração está muito acelerado, tem medicações para diminuir a frequência cardíaca. É um tratamento de suporte e se tiver complicações, tratar as complicações. Muito bem. Ó, doutor Márcio, a gente agradece muito sua disponibilidade mais uma vez aqui na nossa casa para falar sobre esse assunto. Muito obrigado pela sua visita aqui nessa quinta-feira, viu? Imagina, eu que agradeço, estou sempre à disposição, vocês sabem disso, como eu falei no começo, eu me sinto em casa aqui, porque vocês são muito acolhedores e o programa é muito bacana, muito alto astral. Isso é bom.